Olá, a partir de agora você acompanha mais um Sessão de Leitura, o nosso programa semanal dedicado à literatura. E a nossa dica de livro de hoje é um livro bem especial, uma autobiografia que conta a história da empresária cearense Rosiane Cândido Duarte, o nome do livro é Do Barro à Luz e a Rosiane está aqui comigo, é um prazer recebê-la. Rosiane, prazer a gente poder compartilhar um pouco dessa sua trajetória de vida, dessa trajetória inspiradora. Muito bem-vinda. Obrigada. O que trata do Barro à Luz? O Barro à Luz conta a história de uma menina cearense que nasceu em 65, num local, quilômetro 8, foi uma favela que se criou ao redor do trilho da estação do Couto Fernandes. E lá, eu, filha mais velha, cuidava dos meus irmãos e à tarde eu estudava na Escola Estadual do Amazonas, que hoje é uma escola de ensino integral, né? Do ensino médio. E aí eu tive a felicidade de ter na escola o meu abrigo, o meu lugar seguro, né? Com professores acolhedores, que eu acho que o professor precisa acolher. Não só ensinar, né? Não só ensinar, acolher a história de cada um. Eu era uma criança muito difícil, porque eu era uma criança travessa, eu era um tanto revoltada, uma menina até agressiva. Então, o que me salvou foi o meu gosto pela leitura. Eu descobri essa identidade, essa vontade de ler e nessa descoberta foi onde eu fui crescendo e fui melhorando as minhas dificuldades, que eu tinha grandes dificuldades cognitivas, porque assim, na minha casa era tudo racionado. Então assim, na minha casa não tinha banheiro, na minha casa não tinha o básico. E a comida era racionada. A gente comia pra matar a fome e não pra se alimentar. Existe uma grande diferença. Uma diferença grande. Quando você come o que tiver e come pra matar a fome. Então era bem difícil, mas eu vi na educação o caminho pra sair daquela realidade. E aí conta toda a minha vivência, inclusive aqui tem as músicas da época, a gente tem um QR Code que você pode acessar e aí as músicas de 74, 75. É um livro, não é nostálgico, mas ele... É inspirador, né? É, e ele conta a história, a história, a história política da época. Aí que essas fotos aqui são da sua infância, da sua família... São da minha infância, da minha família, né? Então teve um... Essa capa, ela... Primeiro eu quero dizer que ele não foi escrito sozinho. Foi escrito a várias mãos. Aqui tem a Carla Souza, jornalista, que me ajudou na escrita. Tem a Casa de Memória, que são duas jornalistas renomadas. O prefácio é um presente da Erilene Firmino, que é uma jornalista e professora. Essa capa é do design do Lincoln Souza e do professor Eduardo Freire. Então ele tá lindo. É um time de peso, né? É um time. Todos nós cearenses. Eu acho... Quando eu falo cearense, nós precisamos valorizar os nossos profissionais. Nós temos profissionais super competentes e gabaritados. Então, por conta dessa união, esse livro surgiu. E aí essa história foi narrada de uma forma bem dinâmica, que a nossa intenção é fazer com que você inicie a leitura e não queira mais terminar. Só quando acabar. Entendi. Legal. Rosiane, aí você narra essa infância, essa adolescência difícil, com muita dificuldade financeira. Com detalhes. Com detalhes, né? Com detalhes. E como é que foi, Rosiane, a virada de chave? Como é que a Rosiane começou a mudar de vida? Olha só. Eu tive a sorte de ter um lar, um lar muito estruturado. Eu tinha uma avó empreendedora, que ela fazia varandas de rede e aí ela chamava todos os netos, muitos netos. Minha avó teve 16 filhos. Eita, casa cheia. Então, era casa cheia de netos. Todos moravam ao redor. E a gente sentava no chão e ela dizia assim, quem fizer varanda de rede aí vai ganhar uns trocados. Ora, eu ganhava trocado, meu bem. Adorava ganhar um dinheirinho. E aí a gente não ficava na rua. Nós somos crianças de favela, mas não éramos crianças de rua, porque nós tínhamos atividades. Além de eu cuidar dos meus irmãos, fazer mingau, trocar, dar banho, mandar pra escola, assinar boletinho. Eu tenho um boletinho de irmãos com a minha assinatura, gente. Que lindo. Eu era uma menina. Eu peço perdão pra eles aqui, viu? Porque eu era uma menina cuidando de meninos. Então, claro que não foi uma criação madura. Ideal, mas foi a criação possível, né? Foi o que era possível. E aí tem a história do despejo, que nós somos despejados. Porque aquelas terras ainda existem, a comunidade melhorou muito. Ele já tem posse de terra, mas foi por conta da luta dos líderes comunitários da época. A dona Nininha, que está viva lá, que eu tive o prazer de encontrá-la. O Marcondes, que ainda está lá, que eu tive também o prazer de reencontrar. Meu pai, que faleceu recentemente, fazia parte da comissão. A minha mãe e o meu tio, tio Mundinho. Então, eu narro essa história de como eu vivi. Foi por isso que eu me envolvi muito com política. Assim, eu não sou política. Eu sou uma pessoa com consciência política. O que é super importante, acho que até mais importante, né? A gente ter consciência do papel da política. E eu criticava, eu, além do criticar, eu exigia já. Então, eu me envolvi, eu entrei na faculdade em 84. Olha só, uma menina de favela, estudante de colégio público, escola pública. Passar na U.S. em 1984, quando só tinha U.S. e U.F.C., não tinha Unifor. Aí a senhora fez o que lá? Eu fiz geografia. Eu queria serviço social. Como eu vi que a concorrência era muito alta, então eu busquei um outro curso. Entrei em quarto lugar. E aí foi um sonho pra mim entrar na universidade. Não acredito. Foi um sonho. Foi um sonho de águas, né? Foi, foi um divisor de óculos. Uma mudança de vida, assim. De águas. Bem... Aí eu vi também aqui que a senhora tem um trecho, uma parte da soberania que a senhora vai pra São Paulo. E aí eu me caso com 19 anos. Casou nova. Muito nova. E eu dizia que eu não ia casar. Por quê? Eu tinha tanto medo de encontrar homens iguais os da favela, que a mulher não tinha voz, que apanhava, que não trabalhava, que eram maltratadas. E eu não queria ser maltratada. Meu pai não me maltratava. Meu pai me respeitava. Como era que eu ia pegar um homem que... A sua referência de marido já era bem alta, né? É, era. Minha mãe nunca apanhou do meu pai. Minha mãe trabalhava. Em 1970, aquilo... As vizinhas falavam mal dela. E ela não estava nem aí. A minha mãe era uma mulher bonita, linda, decidida, forte. Ora, ela mantinha uma casa com seis filhos, um marido iletrado. E ela que comandava tudo. Agora, o meu pai é muito bom, trabalhador, aquele homem valente. Mas ela que era a administradora do lar. E pensa numa mulher forte, mas não era uma mulher ranzinza, chata, pesada. Ela era leve, amável, generosa, doce e firme. Eu acho que foram ingredientes, sim, para formar a sua personalidade. É um pouco do que a senhora é hoje, né? Eu acho que sim. Essa alegria, essa vibração. Isso é meu, viu? Porque eu estou na câmera que esse negócio acontece não. Rosiane, acho que a tua história de vida também serve para mostrar que a gente não é fruto do meio. A gente pode, sim, ser muito diferente do meio que a gente nasceu, que a gente vive. E precisamos. Eu falo sempre que a ambiência diz quem você é, mas você pode ditar a ambiência. Se você é o resultado das cinco pessoas que você anda, comece a observar com quem você anda. E eleve. Você pode elevar. Então, aonde eu chego, eu deixo um rastro. E é um rastro de crescimento, é um rastro de aprendizado. Eu não sou conformada. Eu não tenho uma alma conformada. Porém, eu sou grata. Eu sou extremamente grata por tudo que Deus me fez viver até aqui. Mas eu não sou conformada. Se eu aprendi hoje, eu quero aprender outra coisa amanhã. Mas é isso que Deus quer da gente mesmo. E eu amo quem me ensina a sair da ignorância. Então, sempre eu fui muito amiga dos meus chefes, dos meus patrões. Sempre fui, porque eles estavam num patamar acima do meu e tinha muito a agregar na minha vida. Então, era com eles que eu me aliava. Rosane, e por que esse título, do barro à luz? Qual é a ideia? A ideia é essa. Gente, no Couto Fernandes, naquela época, não era pavimentado. Era barro. Era lama. Terra batida, né? Quando chovia, meu Deus, eu tinha ojeriza daquela rua. Porque meu sapato sujava, minha roupa sujava, era fedido. No carnaval, aquilo virava lama de... Lama, lama, lama fedida. Então, aquilo... Na minha fala, sempre falando do livro, Eu mencionava muitas vezes esse barro. Aquele barro significava para mim a lama, o poço, sabe? Entendi. E aí, quando hoje eu me encontro num meio que eu trabalho com iluminação, no segmento de iluminação. Então, foi a Carla Souza, quando ela começou a ouvir muito barro, barro, barro. E depois, quando a gente chegou na luz, ela... do barro à luz. E aí, quando ela falou, o nome do livro vai ser do barro à luz. Isso no início. No final, ela disse, a senhora quer mesmo esse título? Eu disse, não, você já batizou. Já tá? Já tem nome. É do barro à luz. Então, do barro à luz, Rosiane. A Rosiane saiu lá do Couto Fernandes, estudou em escola pública, conheceu o banheiro muito tarde, né? Ela namorou numa casa sem banheiro. Aí, hoje, Rosiane é o quê? Ai, a Rosiane é uma mulher muito realizada, muito feliz, né? Porque nessa trajetória, eu fui para São Paulo, fui funcionária pública, mesmo... não foi uma experiência tão feliz, porque eu não pertencia àquele espaço, mas eu mudei aquele espaço. Era uma... era na psiquiatria infantil. E quando eu cheguei lá, um lugar muito feio, muito triste e de muita dor. Adolescentes e crianças... é terrível. É, você... Muito ruim. E aí, eu perguntei à diretora se eu podia empregar o calendário escolar dentro daquele lugar. Então, ela disse, pode, desde que você deixe tudo muito alto e distante, porque tudo pode causar... pode ser perigo para as crianças. Então, eu fiz móbiles gigantes do carnaval, pendurava. Eu instituí festas com a família no refeitório, no São João, no carnaval, na Páscoa, no dia das crianças. Tem fotos minhas aí, eu sendo palhaça na quadra do hospital. Legal. E a senhora, essa trajetória, além do livro, a senhora também faz palestras em escola? A senhora também passa de outras maneiras, né? Isso. Hoje eu percebo que como a gente... o brasileiro, ele lê pouco, né? 15% da população é que tem esse amor pela leitura. Rosiane, além desse livro, você também conta sua história através de palestras, passa para as escolas. Como é que é esse projeto? Bom, esse projeto é o projeto Passos para a Luz. Eu falo do livro, porém, eu costumo levar a mensagem de que são... É uma história de uma pessoa real, simples, que conseguiu vencer na vida. Então, o que eu quero dizer? Que você, uma pessoa real, simples, com seu talento, com a sua capacidade, você fazendo com excelência, você também pode conseguir crescer, evoluir, sair de um estágio e ir para um estágio desejado. É fácil, Rosiane? Não. Quem disse que viver é fácil? Quem disse que viver é simples, é maravilhoso? Quem disse que realizar sonho precisa de alguém te outorgar? Não, meu bem. Ninguém vai te validar, ninguém vai te permitir da permissão para você realizar sonho. O sonho é seu, você é que vai se lançar nele, com autorização ou não, tá? E você vai. Eu costumo dizer que quando você vai no empreendimento se lançar em algo que você sonha e deseja, você pode errar. Porém, você vai tirar um aprendizado tremendo, até para saber se você vai querer permanecer ou não naquele sonho, ou se você vai ser somente um aprendizado. Então, Passos para a Luz, eu levo essa mensagem para mais gente, para alunos de escola de ensino médio, para mulheres, enfim, instituições. E eu amo falar, vocês já perceberam, né? É gostório, mas que bom. Eu amo gente. E por amar gente, é uma conexão instantânea. Isso é delicioso, poder transmitir força. Eu costumo dizer que a minha fala é de esperançar. Eu quero trazer esperança para você. Esperança de dias melhores, esperança de vencer, esperança de trajetória com êxito, tá? Não fácil, mas que é possível vencer. E aí, Rosiane, nesse trajeto, nesse caminho da sua vida, você conta e contou muito com a espiritualidade? Eu digo que é o pilar mais importante da vida. O pilar espiritual, ele sustenta todos os outros, que é o pilar familiar, o pilar saúde, o pilar profissional. O pilar espiritual, ele é a mola propulsora de tudo. Então, eu não estou falando de religião. No meu caso, eu fui muito amparada, validada, tá? Por uma igreja. A Igreja Assembleia de Deus de Bela Vista. Que foi onde eu ganhei minhas bolsas escolares, onde eu tive o meu primeiro emprego. Eu fui muito amparada. E eu acho que o senso de pertencimento, que muitos jovens buscam, muitos deles buscam na droga, senso de pertencimento. Em grupos, né? O jovem procura nos grupos esse senso. O meu foi na igreja. E eu fui muito abençoada. E eu não poderia deixar de falar isso, gente. Eu acho que a gratidão, ela é o sentimento mais nobre que o ser humano pode ter. E eu acho que isso agrada a Deus. Porque quando eu digo que eu sou grato a Ele e as pessoas, a minha relação vertical com Deus, ela não tem embaraço. A minha relação horizontal de gratidão, ela faz eu avançar mais. É, ser grato só atrai coisa boa, né? Gratidão só atrai coisa boa. E quem quiser ler o livro do Barro à Luz, onde é que encontra? Por favor, vá na livraria Leitura, no Del Passeio, em Guatemi e Rio Mar. E se você quiser, eu mando deixar em casa. Mas vamos ler esse livro, minha gente? E qual o Instagram, Roseane? O meu Instagram é Roseane Tacedo Arte. Então, é um Instagram bem interessante. Eu falo do trabalho, eu falo da vida, eu falo da minha família. É tão legal. Meu Instagram é bem bacana. Legal. É interativo como eu. Bacana. Antes da gente encerrar, eu queria te pedir uma dica, eu como mãe, né? Para mães que estão nos assistindo. Que a gente sabe que a dificuldade financeira existe, muitos problemas existem. Mas o que a gente tem que fazer com os filhos da gente para evitar que eles entrem no caminho errado? Para evitar, tipo, não é porque eu sou pobre, que eu estou numa favela, que meu filho tem que ir para o lado errado. Não, ele tem que estudar. Qual a dica que você dá para essa mãe? Que, principalmente, você tem muitos filhos, tem que trabalhar, não consegue dar a assistência que precisa ter. Olha, a minha mãe me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. A minha mãe me ensinou a amar o lar. Um chão batido, parede de taipa, mas ele era florido. Ele tinha samambaias, caras de cavalo, nove horas, eu lembro. Ele tinha jasmin. É por isso que essa capa é cheia de jasmin. Tem um capito também que fala de jasmin, né? Fala, fala. Então, é amar família, amar seus filhos. Eu trabalhei, eu tenho três filhos e eu trabalhei, eu tinha hora para chegar, mas eu não tinha hora para sair. Mas eu tinha uma estrutura organizada, eu não abria mão de almoçar com as minhas filhas. E um dia meu filho falou isso para mim. Mãe, aqueles almoços me salvou de tanta coisa. Porque naquele almoço de duas horas, você se entregava, você nos ouvia, você nos acolhia, você não nos julgava, você nos orientava, você nos admoestava, você cobrava. Então, esteja de verdade presente. Eu acho que hoje o celular, ele rouba muito o presente da gente. O agora, o estar de verdade no aqui e agora. Então, invista o tempo que você tiver e busque saber dos seus filhos, das emoções deles. Porque a gente é emocional. Olha, na empresa, a gente, como empresária, na hora de contratar, eu contrato pelas habilidades que as pessoas têm, né? De currículo, mas na hora de demitir, a gente demite pela incapacidade emocional das pessoas conviverem umas com as outras. Então, a família é o laboratório da sociedade. Se eu consigo me relacionar com o meu irmão tão diferente de mim, porque nós somos diferentes um do outro, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas totalmente diferentes. Então, se dentro de casa há perdão, há acolhimento, há escutativa, e há o perdão, eu acho que a gente consegue ir para fora, sendo uma pessoa melhor, respeitando o outro, a diversidade, a diferença. E, principalmente, gente, eu acho que a gente aprende a olhar o outro sem rótulo, a despir, porque, pensa bem, quando você olha para a Rosiane, tira os títulos dela, assistente social, publicitária, apresentadora, mãe, avó, quem é a Rosiane? É um ser humano, é um ser humano, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas ela é um ser humano, filha do Deus Altíssimo, como você. Então, não gere expectativa nas pessoas, tá? Vá para fora, sem expectativa, jogue a sua expectativa em Deus. E, com essa relação horizontal, busque se relacionar com respeito, com muito respeito, porque o outro merece o respeito que você quer ter. Que coisa linda, Rosiane. Muito obrigada, é um prazer conhecê-la, recebê-la aqui, conheceu o livro da sua história. Me inspirou demais, eu esperei que inspire muita gente aí em casa e, com certeza, vai inspirar. Vou ler seu livro demais, fiquei super interessada, dei só uma olhada assim, ampaçã, mas eu vou me aprofundar, conhecer um pouco mais da sua história. Amei demais conhecê-la, viu? Pois, será um prazer reencontrá-las aí, em muitas outras entrevistas, viu? Está ótimo, muito obrigada pela participação. Obrigada. O Sessão de Leitura de hoje fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.